Pois é, parece que a famosa vai ter que estender suas férias um pouco mais no exterior. Infelizmente, Luciana precisou ser internada por seis dias em um hospital dos Estados Unidos. Devido a recomendações médicas, ela não pode enfrentar longos voos no momento. Por esse motivo, ela está presa no país. Luciana fraturou a perna em quatro lugares diferentes, depois que sofreu um acidente de esqui. A artista está passando por sessões de fisioterapia e, por enquanto, não pode colocar os pés no chão durante seis semanas. Ela continua sentindo muitas dores e só consegue andar com muletas ou de cadeiras de rodas. A apresentadora já recebeu auto-hospitalar, mas precisará evitar viagens longas. Ela, no entanto, ainda não pode voltar ao Brasil e está presa no país. A apresentadora já recebeu auto-hospitalar e, por enquanto, não pode colocar os pés no chão durante seis semanas. A apresentadora já recebeu auto-hospitalar e, por enquanto, não pode colocar os pés no chão durante seis semanas. A apresentadora já recebeu auto-hospitalar e, por enquanto, não pode colocar os pés no chão durante seis semanas.